Música Na manhã desta segunda-feira, dia 20, foi transferido da Delegacia Regional de Iguatu para a Casa de Privação Provisória de Liberdade de Itaitinga, o Francisco Rosival da Silva Lima, conhecido por alemão. O mesmo foi preso na última semana pela equipe do delegado da de novo frente de Queiroz, em Acopiara. Ele é acusado de praticar vários homicídios na região, além de participar de um grupo de traficantes. O pedido para sua transferência aconteceu na vara das execuções penais de Fortaleza, através do juiz Luiz Dessa Neto. A equipe responsável pelo translado do alemão é a seguinte, delegado firme, inspetor Maílton e os escrivães Marcelo e Arthur. A partir de agora, o preso estará à disposição da justiça de Acopiara, quando for necessária a sua convocação. Música